Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, vídeo de hoje aí, vindo aí com um contratinho longo aí para a gente estar fazendo, né pessoal? A gente consertou as pontes lá na ilha de Drummond, né? E a gente está agora aqui no Lago da Ilha, onde tem o contrato aqui, né? Entrega portuária, tá pessoal? As perfuratrizes antigas que você nos ajudou a recuperar estão embaladas para envio. Agora só falta levá-las até o porto da ilha de Drummond e repassá-las. Termine isso para que possamos trazer um material novo, né pessoal? A gente tem que levar o equipamento de perfuração até o porto lá da ilha de Drummond, né? 590 de experiência e 4.750 de pagamento. Já vamos ativar aqui. Equipamento de perfuração, equipamento de perfuração, equipamento de perfuração. São 3 que a gente vai ter que levar. Isso aí é novo, para mim eu achei que era 1 só, mas acho que é 1 só. Ali está dizendo só 1, né? Não sei porque estava mostrando aqui 3. Agora eu não entendi, né? Muito bem, mas... Tudo certo. Estamos aqui, deixa eu sair aqui. Gerenciamento de carga. Equipamento de perfuração. É isso aí que a gente tem que estar levando, né? Equipamento de perfuração. E ali está dizendo que é 1 só, né? Não sei porque lá no contrato aparece 3 coisas falando, mas tranquilo. E uma coisa que eu vi aqui, pessoal, olha ali na frente, ali naquele implemento ali, ó. Blocos de concreto, tá? Isso aí eu não tinha visto aqui no lago da ilha. Então por isso que é bom, pessoal, os implementos, quando você encontrar, você saber o que tem em cima. Que eu peguei e trouxe lá do Rio Negro até a ilha de Drummond, aquilo ali. E eu tinha aqui no lago da ilha para estar pegando, ó. E aquilo ali a gente conseguia estar pegando com o guindastezinho, né? Com a grua ali que a gente tem no nosso flat, a gente teria pegado e botado nele, né? E não precisaria ter vindo desde lá do Rio Negro. O problema é que quando você acha o implemento, você vai olhar ali assim no mapa, você não consegue ver o que tem nele. Aí isso aí atrapalha um pouco aí para a gente estar sabendo o que tem e o que não tem, né? Eu me lembro que aparecia a setinha para cima. Só que em vez de eu vir ver aqui, eu pensei que era metal aqui, pelo que eu me lembrava. Só que era metal mesmo, mas também tinha os blocos de concreto. Uma coisa que eu esqueci, que antes de eu começar a gravar, eu ia fazer, que era demarcar o caminho para a gente não perder tempo. Mas agora, vamos lá, deixa eu só demarcar aqui logo. A gente tem que sair daqui do lago da ilha, atravessar toda a ilha aqui assim, né? Além que o problema maior vai ser lá na ilha de Drummond, né pessoal? Lá vai ser o problema maior. Eu abasteci o caminhão ali já, eu fui com ele até o nosso semi-reboque que tinha ali, né? Para a gente estar abastecendo. Deixa eu botar para ficar de dia logo também aqui. Beleza, 6 da manhã e partiu para a gente estar entregando essa carga, né? Vamos que a viagem é longa e a gente vai ter problema lá na ilha de Drummond, né? Para estar passando. Aqui a gente até tem um pouquinho de problema, mas o problema maior é lá. Lá que o problema é bem maior. Daqui a pouco eu tento dar uma ajustada na câmera aqui, vamos só tentar sair daqui primeiro. Depois a gente se preocupa em ajustar a câmera. Eu tenho uma opção melhor para a gente botar a câmera de mais longe, mas não tem. Beleza, aqui agora partiu entregar essa nossa carga. Bastante experiência, né pessoal? É um pagamento longo. Provavelmente quando a gente completar ela vai estar liberando aí um novo contrato que a gente está fazendo, né? Mas a gente vai aí de tarefas para a gente estar fazendo lá na ilha de Drummond, antes de fazer ali mais algum contrato, né? Caraca, essa arvorezinha ali vai me segurar, sério? E se eu seguro aqui nela, aí eu faço assim, ela destrói e a gente passa. Beleza. Lembrando que nessa curva aqui eu tenho que ir aberta aqui nela. Para a gente conseguir passar ali no poste. Aqui dá aquela atoladinha de leve, mas a gente passa, né? Está prendendo para o lado. Botar na... Reduzida, ver se ele anda um pouco. Não, não vai andar. Só dar uma puxadinha para o lado assim, foi. Reduzida novamente. Até ele não gira tão rápido as rodas, né pessoal? E aí vai saindo na manha. Para isso que serve a reduzida, né? Você pode ir tentando controlar no acelerador, né? Ah, estou preso ali no... No guiche, não ia sair nunca. Vamos tirar agora da reduzida, agora que dá para a gente ir. Então a gente ir agora embora. Estou com o nosso batedor lá com a cisterna na entrada ali, perto da entrada, né? Lá da Ilha de Drummond. Para a gente abastecer lá o... O caminhão também, né? Porque lá na Ilha de Drummond a gente tem que atravessar o mapa praticamente. Chegando no porto, né? Quem está acompanhando a série aí, deve se lembrar aí quando a gente explorou lá o mapa, né? O porto fica lá do outro lado. A gente consertou as pontes para conseguir chegar lá, né? Até no último vídeo aí a gente terminou lá de consertar uma ponte que a gente precisava estar consertando para a gente estar passando lá, né? Agora deixa eu só ver se eu acerto a curva aqui legal para a gente pegar a ponte ali certinha e estar passando. Vamos, vamos, sai dali. Beleza. Deixa eu abrir bem aqui, ó. Vou tentar manobrar e a gente acertar aqui. Da outra vez que a gente passou nessa ponte aqui, não foi nessa, foi lá na da frente, né? É lá que é pior para a gente estar acertando. Essa aqui é mais fácil. É mais fácil, mas olha aqui, ó. Ficando, ó. Atolado já. Beleza, beleza. Vai, vai. Bom de bola. É só passar reto aqui nela. Tentar ajustar para a gente passar na outra lá. Deixa eu tirar da reduzida. Abri bem aqui, mas não sei se a gente vai conseguir passar certinho aqui, hein. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Vamos tentar. Vai, vai, vai. Botei o guincho ali para puxar ele aqui assim para o lado, que ele não estava conseguindo virar. Beleza, aqui. Vou botar de novo. Show de bola. Agora já estamos na ponte. É, provavelmente eu não vou conseguir tocar reto. Aqui, estou tentando. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vai pegar fora lá. Mas não tem muito o que eu fazer não. Vou ter que tentar ir assim. Vai, subiu? Acho que deve ter subido um pouco ali. Pelo menos uma rodinha. Por isso a gente passou tranquilo, né. Vamos passar aqui pela serraria ali. Quero chegar logo na ilha de Drummond. Para a gente... Aí a gente vai estar se encaminhando para o fim, né. Vamos chegar lá na ilha de Drummond. Para a gente chegar lá na ilha de Drummond também eu já vou demarcar o caminho. O que a gente vai estar fazendo. Sei que aqui na frente ali agora a gente vai ter que dobrar à esquerda. Passar aberto aqui. Deixa eu dar um prender no poste. Sei que eu enlouqueço com a câmera aí de vez em quando, né. Mas é que não tem muito o que eu estar fazendo não. Eu tenho que ir mexendo na câmera para eu estar conseguindo enxergar aí, ó. Caminhão, enxergar a estrada. Tem mais essa pontezinha que a gente está passando. Mas essa aqui a gente... É tranquilo, né. A gente tem tempo para ele estar ajustando aqui para passar ela. Já pedindo, né, pessoal. Sei que é chato eu sempre estar pedindo, né. Mas é que se eu não pedir... Gente que se esquece aí de deixar aquele like, né, pessoal. E aquela ajuda aí que eu peço sempre, né. Compartilhem aí, né, pessoal. O vídeo aí nas suas redes sociais para estar me ajudando. Divulguem aí para os amigos, né. Peço aí para ele estar se inscrevendo aí no canal. Para estar ajudando o canal a estar... A estar crescendo, né. Outra coisa, né, pessoal. Não esquece de ativar o sininho aí. Porque o YouTube não está notificando aí os inscritos, né. Então é bom ativar o sininho aí. É bom você estar sempre comentando, né. Nos vídeos aí. Dando like também. Porque ele vê que você está interagindo. E vê que você quer... Está assistindo os vídeos, né. Eita. Se você quer estar assistindo os vídeos, aí ele vai estar notificando, né. E comentário aí, né, pessoal. A gente gosta aí tanto elogio como crítica também. Se tiver crítica aí dizendo o que está ruim o vídeo. O que que eu posso estar melhorando, né. Isso aí também é valeu. Eu aceito também. Isso também é interação também, né. Você está dizendo o que está ruim aí no vídeo, né. Então é só comentar aí para dizer que está bom, não. Se tiver coisa ruim, pode comentar também. Que eu não acho ruim, não. Eu acho bom. Eita. Mas o que que está batendo tanto que está dando essas... Esses trancaços assim. Então se tiver crítica aí, pode comentar aí que não dá nada não. Eu não acho ruim. Você dando crítica aí, você está mostrando aí que se importa aí com o canal também. Vamos lá. Agora o caminho aqui é tranquilo, né, pessoal. Até a gente sair do lago da ilha aqui é... É tranquilinho. Não tem estrada, é só... Só na lama aqui, só na terra. Mas esse nosso caminhãozinho aqui, Pacific P16, para isso aqui, ele é... É monstro, né. Caminhão aí de carga pesada, né. Então ele é feito para isso, né. Ele só não é muito bom aí para lugares estreitos aí que a gente tem que estar passando. E esse é o problema, né. É isso que a gente vai ter o problema ali na Elite Drummond para estar resolvendo. É uma chegadinha lá mesmo naquela ponte ali que a gente consertou agora, que eu não sei como é que vai ser, né. Não sei se vai ser fácil. Então vamos chegar lá e vamos ver. Só chegando lá agora para a gente saber como é que vai ser a situação. Tentando acelerar aqui para o vídeo não ficar muito longo, né, pessoal. Vamos ver que quando a gente atola não tem muito o que fazer, né. Agora aqui, ó, subidinha aqui. Vamos ver como é que o... O caminhãozinho vai sair aqui agora para estar subindo aqui. A câmera já aproximou de novo já. Vamos ver como é que ela fica assim, distante. Bora, caminhão. Ah, ele reduziu na marcha, mas não... É que eu estou achando que prendeu em alguma coisa. Não é nem o problema subida aqui. Eu estou achando que ele prendeu em algo. Por isso que não subiu. Ela não vai subir. Não pode. Deixa eu dar... Mas não, está tendo força para subir aqui, ó. Se fosse o Aster Star, eu até diria, né, mas... Nosso Pacific aqui, P-16, não ter força para subir aqui. Sério, isso? O que vamos, monstrão? Sobe? Ah, não. Está tendo força para subir. Agora não sei o que eu vou fazer. Vai, 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 vai. Vou ter que tentar ir achando os enganches aqui na esquerda. Beleza, conseguiu ali, ó. Vai, vai, vai. Puxa o freio de mão, puxa o freio de mão. Tira o freio de mão, vai, puxa. Sobe. Sobe. Ah, o caminhão não está tendo força para subir aqui. Vai, vai, vai. Vai que vai aí, agora foi. Caraca. O caminhãozinho não estava tendo força para subir ali com essa carga aqui. Aí sim, hein. Vamos lá, vamos entregar essa primeira carga lá. Achei que não ia ter trabalho aqui no lago da ilha, mas... Teve um pouquinho ali, né. Acho que não tem subida bruta de novo, assim. Agora não me lembro. Aqui a gente já gastou metade do tanque, já. Dele. Vamos ver, ó. Aqui tem outra subidinha bruta. Vamos lá, acelera. Como é que ele não vem embalado? Vai subir, vai subir. Faltou força. Vai conseguir uma arvorezinha ali para a gente... E foi. Aí sim. Ali na frente o túnel já, né, pessoal. Já vamos chegar na ilha de... Grumont agora. Olha, ele tem força para passar nesses atoleiros. Uma subidinha ali, o bicho não... Não tem potência para isso, né. O motor está só um pouquinho danificado. E a suspensão só que está bastante, né. Mas o motor em si... Está só um pouco ali danificado, né. Então não era para ter... Ter problema. Coloquei por cima da árvore ali mesmo. Show de bola, né. Vamos... Já, já, já. E aí, pessoal. Dei um corte no vídeo ali para a gente cortar ali aquele carregamento, né. Agora já estou aqui na ilha de Drummond, pessoal. O problema é que a gente começa ela aqui assim. Já tendo que dar uma... Uma rézinha, né. Porque a gente... Opa, nem dá para dar ré. E aí, como é que a gente faz isso aqui, né. Vou tentar forçar ali. Eu estou puxando no guincho ali para forçar o caminhão virar. Porque a gente tem que ir à direita aqui, ó. A gente tem que entrar no mapa já puxando para a direita aqui. Eu já demarquei o caminho, tá, pessoal. Nesse corte que eu dei. Para não ter que demarcar o caminho aqui com vocês agora. Olha aí, ó. A toleira ele passa que é um... Que é um bruto, ó. Porque o peso que a gente está puxando aí, né. Naquela subida lá, vocês viram, né. E na lama ele passa que não está nem... Nem aí. Vou ter que dar uma ré aqui que não vai passar ali na... No poste. E vamos lá. Vamos lá que a gente está longe ainda para estar chegando lá na... O que que prendeu? Aprendendo numa árvore ali. Será que se eu forçar vai? Foi. Agora deixa eu abrir bem aqui nessa curva. Abre bem, abre bem para a gente poder... Deixa eu puxar no guincho aqui para forçar um pouco a virada. Vou ter que dar uma ré, senão não vou. Talvez vai passar ali agora, porque não... Porque vai enganchar no poste ali. Ou não. Não, não enganchou. Tranquilo. Vamos embora. Cento e trinta e poucos litros, mas ali na frente está o nosso... Nosso batedor ali com a nossa cisterna, né. A gente chegar ali a gente já abastece e a gente vai ter combustível aí para estar... Estar chegando até lá, né. Beleza. Passar por aqui. Deixa eu demarquei um caminho aqui. Aqui eu não precisava disso aqui, né. Aqui eu vou reto aqui, ó. À esquerda. É ali para a direita que a gente tem que estar indo, né. Tem que passar por aqui, porque ali na frente tem uns toques e a gente não vai conseguir estar passando se for por ali. A gente já está chegando no nosso batedor, né. Quando a gente passar reto ali, a gente chega nele. O problema é que eu vou ter que tirar ele de onde ele está ali, nosso batedor. Acho que eu até vou parar o caminhão aqui agora rapidinho. Deixa eu pegar o batedor ali rapidinho e trazer ele até aqui embaixo. Não, é esse aqui, é isso aqui que eu quero. Deixa eu tirar o freio de mão, senão não vai, né. Sobe, vai, 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 vai. Beleza, vou passar ali e abastecer o nosso caminhão. Quero ver como é que a gente vai passar aqui com essa carga, né, pessoal. Não sei se eu vim pelo caminho certo para isso. Agora. Deixa eu só chegar aqui e abastecer logo ele. Não. Está errado, reabastecer. O alvo, nosso pacífico. Está no implemento, encher o tanque. Show de bola, né. Deixa eu só tirar ele daqui agora, esse batedor. Botar ele bem para o lado ali. Onde ele não vai atrapalhar. Deixar ele aqui assim para o ladinho. Show de bola. Aqui ele não vai estar atrapalhando, né. Agora vamos dar aqui para o nosso pacífico e vamos ver, né. Vamos ver como é que a subida aqui é bruta. Ele até atolou já, né. Atolou e atolou monstramente aqui. Vamos ver se é uma rézinha. Dá uma ré para a gente... É verdade, eu tenho que tentar subir por aqui assim, ó. Olha que ali tem um toco. Bora, bora, caminhão. Vai, vai, vai. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Beleza. Agora o problema é eu conseguir fazer essa volta aqui sem capotar essa... Essa carga ali atrás. Beleza, vamos lá. Vamos tentar passar aqui. Sem força para puxar. Vamos ver o que que é que está prendendo. Eu acho que é ali o reboque ali que está prendendo, mas vamos tentar forçar. Cuidando da carga aqui, se o reboque capotar... Eu acho que ele não vai capotar, não vai. Bora lá. Olha que ele está prendendo, está pegando ali no chão. O que que é? Não sei, né? Vamos tentar. Vamos tentar na força bruta, ver se ele vem. Vamos, vamos. Beleza, passamos por uma primeira parte difícil aqui, eu acho já, hein. Primeiro pedaço a gente já passou. Agora só ir se livrando aqui dos postes, das árvores. Abrindo bem na curva, né? Beleza. Essa aqui é a primeira pontezinha ali que a gente consertou, né, pessoal? A gente vai estar passando por ela aqui agora. Isso aí é as tarefas que a gente faz antes, né? A gente vai fazendo as tarefas para ir melhorando o caminho, senão a gente não teria como passar, né? Tem o caminho lá por baixo para estar passando, mas... Com esse caminhão, com essa carga aqui, não passaria. Só ajeitar aqui. Show de bola ali, a subida aqui agora. Será que vai? Esse é o problema, acho que não, hein. Acelera, acelera. Vai, 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 vai. Só mais um pouco, aqui tem o poste. Beleza. Foi, hein. Se não fosse aquele postezinho ali... Bora, caminhão. Só mais um pouquinho. Aqui é a esquerda que a gente tem que dar do dobrando. E aqui que eu vou ter que dar uma ré. Show de bola. E aí, vamos lá. Estamos conseguindo ir, hein. Depois que a gente passar pela segunda ponte lá. A gente vai estar aí mais ou menos aí na metade, eu acho, da ilha de Drummond, que a gente tem que estar passando. Aqui para a direita é o posto combustível, nem vou estar passando ali agora. Senão vai ser ruim ali para a gente estar... Tem combustível para estar indo até lá, né? Então não precisa abastecer. Beleza, aqui. Não tirei print aqui ainda do caminhão aqui com a carga, né? Para usar de miniatura de vídeo. Tentar achar um lugar legal aí para estar fazendo isso. Beleza. Aqui abri bem na curva. Vamos que vamos. Acho que aqui na frente já é a segunda ponte aí, pessoal. É. Na frente a gente está chegando na segunda ponte que a gente consertou. Essas duas pontes a gente consertou num vídeo só, né, pessoal? A gente fez essas duas tarefas aí. Num vídeo só a gente já concluiu elas. Beleza. Passamos aí. É só ajeitar aqui para a gente estar passando bem. Acho que na ponte aqui, pessoal, vou dar uma freada e vou dar uma olhada aqui e ver se o printzinho aqui fica legal. Um print aqui, hein? O problema é subir ali agora também, né? Puxar o freio de mão. Caraca, fica legal um print aqui, hein? Deixa eu só o farol lá atrás. Beleza, hein? Show de bola. Agora partiu essa subidinha aqui. Além que tem bastante árvore e bastante poste ali, né? Então, mesmo que não tenha força para subir, eu acho que a gente consegue... Aqui, ó. Tem árvore ali na frente. Já engatei já, já engatei, já. Puxa. Show de bola. Já saiu. E na frente tem nosso scout. Nosso outro batedor está ali parado. Ele vai estar atrapalhando a gente de passar ali. Tem que tirar o scout dali, senão a gente não consegue estar passando. Deixa eu só puxar ele aqui para o lado. Beleza. Agora já dá para passar, né? Vamos pegar aqui nosso pacific P-16 novamente e continuar aqui a... Nossa viagem aí, né? Aquele Western Star, ele carregaria essa carga grande aqui, né, pessoal? Só que com ele, eu acho que a gente não... Ia ser pior, né? Ele é... Compridão demais lá e ele não é articulado, né? Ah, o que eu podia estar fazendo aqui é estar consertando aqui, ó. Só que eu acho que nessa distância não... Não dá. Não, eu não vou entrar ali para estar fazendo isso não. Vamos embora. Vamos se preocupar aqui em estar entregando a carga aqui, que tem bastante coisa pela frente ainda. Esse caminhozinho ali meio ruim para a gente estar passando ainda. Então vamos focar nisso, né? Está aqui mesmo, o atoleirozinho. Pesado para estar passando, mas ele... Passa, hein? Sem usar guincho, nada. Vai tranquilo. Vamos de bola. Vamos dobrar aqui. Outra subidinha íngreme que a gente está indo. Mas também tem bastante árvore aqui, né? Só abrir bem na curva. Vira, vira já aqui, que senão a gente não vai virar ali na frente. Ai, puxa, puxa que... Faltou força agora no... No bruto. Beleza, vou ter que dar uma rézinha aqui, senão a gente vai bater no poste ali. Estou de bola. Vamos embora. Eu achei que o pior ia ser só os enganches aí por causa da carga, né, pessoal? Eu achei que... Essas subidas íngreme aqui, ele ia ter esse trabalho todo aí para estar passando, não. A gente está quase chegando ali na frente, ali. Onde vai ter as curvinhas ruins ali, né? A gente está fazendo. Onde eu achei que era o meu medo maior. Vamos ver ali se vai ser tranquilo. Aqui a carga aqui atrás, beleza. Vamos ver se vai ser tranquilo ou se a gente vai ter trabalho para estar passando ali, né? E é aqui na frente já. Eu tenho que ir sempre bem pela esquerda aqui, ó. Bora, caminhão. Olha aqui na frente agora a estrada. A gente vai passar pela ponte que a gente terminou de consertar no último vídeo. É aqui agora é isso que eu tenho que fazer, ó. Sempre vim bem aberto pela esquerda. Olha, eu acho que a gente consegue. Sempre bem aberto aqui, ó. Agora aqui na frente é o... Essa curvinha aqui que eu... Vamos lá. Vamos lá. Vai passar. Pô, passou tranquilo. Ah, foi tranquilo. Aqui a gente está com o nosso flatster ali, né? E dois implementos aqui que a gente... Usou aí para estar fazendo aí a... Tarefa aí de consertar essa ponte, né? Pontezinha aí, ó. Com a armação de metal toda no concreto, né? Aí foi a gente que... Que fez, né? Essa ponte aqui não existia. Agora eu não me lembro muito quem aqui ia chegar daqui para o porto, tá? Lógico que o pior a gente já passou. O pior já ficou para trás. Agora é só... Ah, não. Aqui é a subidinha aqui agora. Subidinha e cheia de curva ainda mais. É, nem dá para acelerar tanto, né? Ora, caminhãozinha. Faz força. É aqui já. Puxa. Nada. Não tem mais nada para estar prendendo aqui para frente. Deixa eu só dar uma rézinha. Beleza. Vamos tentar puxar aqui agora. Foi. Show de bola. Aí sim, hein? Tá indo. Deixa eu só dar uma olhada no mapa. É, a gente está perto, né, pessoal? Uma, duas, três, quatro, cinco marcações. A gente chega no porto, né? Uma coisa que falta nesse jogo, eu acho, pessoal, é um mapinha pequenininho ali assim do lado e tal, no cantinho, que não ia atrapalhar. Ia ajudar bastante, né? A pessoa saber mais ou menos onde é que está. Porque eu estou olhando pelo mapa, mesmo que fosse pequenininho, eu já saberia mais ou menos onde é que está. Aí facilitaria a vida, em vez de ter que estar abrindo o mapa grande, né? E a pessoa nem usaria tanto para fazer marcação, né? Porque aí com um mapinha pequeno ali, conseguiria se achar para estar indo fazer as coisas, né? Vamos lá, passamos ali para mais uma marcação. Agora a gente está quase chegando no porto aqui. E vamos entregar essa carga. O vídeo está ficando mais curto aí do que eu achava que ia ser, pessoal. Até agora eu acho que está quase completando meia hora de vídeo. Achei que a gente ia ter mais trabalho, que o vídeo ia ficar mais longo, mas foi bem tranquilo, bem de boa. Aqui, ó. É a esquerda aqui. E ali na frente a gente já está chegando ali para estar... Concluindo aqui, né? E o próximo vídeo aí, provavelmente a gente vai estar fazendo alguma tarefa aqui da ilha de Dumont mesmo, tá, pessoal? Vamos estar fazendo alguma tarefa aqui para a gente estar... Tentando encerrar as tarefas aqui desse... Desse mapa também. Olha aí, ó. Aqui já chegamos no... No porto, né? Ó, vim aqui pelo... Cantinho... Dobrar aqui ali a última marcação e depois ali o local da... Da entrega já, ó. Beleza. Vamos dobrar aqui à esquerda. E lembrando que aqui no porto aqui tem uma grande carga que a gente vai ter que estar pegando aqui. E não sei, não me lembro se ele é com quinta roda baixa ou quinta roda alta, né, pessoal? Se for quinta roda alta, é com o pacífico P16 que a gente vai estar fazendo. Deixa eu só vir até aqui. Beleza. Gerenciamento de carga e está entregando aí, né? A carga. Acabei de receber uma ligação do porto dizendo que a caixa chegou em segurança. Obrigado pela ajuda. Aí a nossa experiência e nosso... Pagamento, né? Deixa eu só puxar o freio de mão. Deixa eu desligar o motor aqui. Pra gente dar uma olhada aqui agora, ó. Provavelmente liberou. Ó aí, ó. Já abriu mais aqui, ó. Sai o velho, entra o novo, né? Entregue na represa de Westville. Reboque de... Semi-reboque de construção. Que é esse aqui mesmo que a gente está do lado, hein, pessoal? Entregue na área de perfuração, né? Na represa de Vigas de Metal. Entregue na área de perfuração. Perfuratriz pela plataforma de petróleo. Que isso aqui é lá na... Na represa mesmo que a gente pega. E com quinta roda baixa eu acho que a gente leva, tá? Se eu não me engano. E a gente tem com caminhão lá pra isso. A quinta roda... Não, acho que os dois são com quinta roda alta, hein? Então os dois a gente provavelmente vai estar fazendo com o Pacífico P16. E a gente usa um caminhãozinho pra gente estar fazendo isso aqui, ó. Vigas de Metal. A gente teria com o Implemento atrás. Pra estar puxando. Ou a gente usa aquele nosso lá, quinta roda baixa. Com o Implemento a gente leva... Isso aqui, hein? Até a represa de Smetville lá. Essas Vigas de Metal. Área de perfuração. Tudo na área de perfuração, né? Pra gente estar entregando. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fuuuui!